Só que eu não pego a cabeça Conte pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde sou que vejo o mundo te dá Será que o dia isso não vai acabar? Aonde sou que vejo o mundo te dá Será que o dia isso não vai acabar? É a pena que o assunto não vai acabar mais ou menos assim Tcham 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 Aonde sou que vejo o mundo te dá Parece tempo Meu pensamento só me faz sofrer A cada dia chega a treinar Se for um sonho, tem pelo de acordar Parece tempo ser um castigo A solidão vai acabar comigo É a pena que eu não pego a cabeça Conte pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde sou que vejo o mundo te dá Será que o dia isso não vai acabar? Aonde sou que vejo o mundo te dá Aonde sou que vejo o mundo te dá Será que o dia isso não vai acabar? Será que o dia isso não vai acabar? É a pena que eu me enlouqueça É a pena que eu me enlouqueça É a pena que eu me enlouqueça Aonde sou que vejo o mundo te dá 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 Obrigado.